Aparece com Jesus de glória a Deus Aparece com Jesus de aleluia Aleluia Eu não sei como você entrou aqui Mas o Senhor te conhece E Ele sabe de todas as suas necessidades E você pode pensar, só pensar Que você está sozinha Que você está sozinha Que você não tem o Deus Mas se Ele é o teu Pai Ele é o teu amigo, teu abrigo, teu consolo E Ele não vai te deixar sozinha Eu tenho uma palavra pra você Ele ama estar tudo ao contrário Mas não desanime Vou te explicar Tudo que você pode fazer No tempo certo Já está vindo Não foi assim? No quarto escondido E aí Você mal conseguia falar Só se eu me deixei comigo Só se eu me deixei comigo E vai E vai O seu mundo Hoje a lhe pode o teu De novo E o meu poder Ótimo Só que a lhe pode E vai E vai E vai E vai E vai E vai A tua alma E com a de ser pego Com a de ser volta E deixe o meu amor Com o meu peito E deixe o meu peito E não me dá Mas você Não é mais a morte Eu sei que é essa luta, logo o mar passou Está doendo, mas não vai querer parar Só não deixa esperança Ele morreu, é necessário crer Vai chegar, vai chegar A solução pra tudo que já aconteceu Você vai ver de quanto que você perdeu Só não se desespera Eu sei que é amor de Deus Não deixa, vem, vem, vem Eu vou te dar Eu vou te dar Amém. 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 Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vou cumprir, vou fazer. Vou enverter, Espartir, Não vou achar, 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 Não vou achar. Não vou achar, Eu could see, Uma qualche она. Eu sou a roxa, A roxa, Eu sou a roxa, Eu sou a roxa! Eu só acho que não amarei Eu só acho que não amarei Todo dia, todo dia Eu só acho que não amarei